Eu sabia que ao longo estaria No fundo do poço Encontro da voação Pois a vida sempre foi assim Peregrinando em fornalha Codes Poemas que fizeram participação Encontrando o lamação Vitoral sobre posteras Em ti estará Tão desumanos Cresce em cenas Atrevo Coração Coração Pois a vida sempre foi assim Peregrinando em fornalha Coração Encontrando o lamação O lamação Coração 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 Coração